Nesse vídeo vamos falar de coisas mal assombradas no GTA 6 Quero começar agradecendo aqui ao Eduardo Santos Que mandou pra gente aí lá no grupo do Telegram Essa informação de uma lista Na verdade ele falou lá que teria um armazém mal assombrado no GTA 6 E que aparece na lista E aí eu fui atrás E temos, cara, uma lista bem interessante De coisas mal assombradas dentro do jogo Vou falar aqui alguns mistérios também junto com vocês Começando aqui com a informação de um vídeo Que aparece aí no Americas Underline 1 Essa referência restante aí que vocês estão vendo Que é um evento chamado de Warehouse Haunted Que seria armazém mal assombrado E o mais engraçado disso Não é nem que é armazém mal assombrado É que embaixo desse nome Temos Warehouse Sex Robots Que seriam robôs sexuais de armazém Eu não sei o que que a Rockstar quer dizer com isso Nesses eventos aleatórios de terror aí Que vão estar nesses mistérios do GTA 6 Talvez sejam fantasmas robóticos sexuais Desse armazém? Não sei Mas é bizarro Tá na descrição, como eu disse Desse vídeo Americas Underline 1 aí É importante lembrar que a Rockstar Costuma colocar coisas bizarras Nos jogos dela Não só fantasmas aí Que você às vezes só consegue ver Quando você termina o jogo Outros dependendo da situação Por exemplo, o Red Dead Redemption 2 Tem o trem fantasma lá Você tem que estar num lugar específico Num horário específico Pra que você consiga ver Certamente esse dos robôs aqui Nesse armazém Pode ser alguma coisa nesse estilo assim Coisas malucas de Miami Vai ter aí um fantasma robótico sexual Num armazém mal assombrado Fora isso Temos várias coisas listadas aqui Cara, cada uma delas Mais legal do que a outra Olha só Temos um post Que foi mencionado aí nos vazamentos Chamado de Turistas Perdidos É um evento Uma linha de evento Que tem várias outras linhas embaixo Basicamente É como se fosse um evento principal Talvez uma missão secundária Que você vai iniciar Pra poder fazer uma investigação Como eu disse já também A gente vai ter algumas investigações Entre aspas Investigações Pra que você possa fazer no GTA Então você vai estar Pegando essa missão secundária E vai concluindo elas Pra no final Ter a solução do mistério A resolução daquele mistério Como aconteceria por exemplo No GTA V No Montchiliat Que você viu lá O Montchiliat Com aquele negócio lá Dos aliens Quando você termina o jogo Que vai pro Montchiliat Dependendo do ângulo que você olha Você vê uma nave espacial Então isso Iria no caso do GTA V Continuar via DLC Só que não rolou As DLCs E isso sempre ficou lá Sem conclusão Depois aí dos vazamentos Que a gente viu Que tinha conclusão Mas não foi nada oficial E aí no caso do GTA VI A gente vai ter isso já No jogo completo Porque como eu falei também A Rockstar não quer Depender mais de DLC E esses eventos Que estão listados aqui Como eu disse Esse turista perdido Tem algumas coisinhas interessantes Primeiro temos O Missing Tourist Turistas perdidos Sala de troféu Temos um carro Submergido Com vítimas Temos uma vítima De ferro velho Também Uma caverna Com vítimas Um trailer Que seria aqueles Carros de trailer Que o pessoal lá Nos Estados Unidos Costuma andar muito E por último Temos algo que não dá pra ler Algo que não está descrito Talvez seja o final Do mistério Que você tem que justamente Descobrir as outras coisas Ver essas vítimas Esses turistas Que estão sumindo E aí você chega Numa resolução No final Pra ver se é Algum monstro Talvez o pé grande Sei lá Alguém que está Fazendo que os turistas Naquela região ali Sumam O que o pessoal Conseguiu identificar Aparentemente É que esses eventos Vão acontecer Próximo a Port Gellhorn Ok Esse seria o local Que iria ter Não só esse armazém Que eu citei pra vocês antes Mas também essas vítimas Esses turistas Que teriam sumido Muito próximo Daquele local lá Que eu falei No outro vídeo Do acidente aéreo Que aconteceu na vida real Que o pessoal Descreviu fantasmas lá E tudo isso Que vai ter também No GTA 6 Muito próximo desse local Então talvez seja até Na mesma região ali Onde tem as lamas Talvez é uma região Um pouco montanhosa Alguma coisa assim Uma caverna por ali E aí você vai encontrar Também turistas Que foram vítimas de algo Além disso Temos eventos De pessoas perdidas Temos três Um deles é chamado De Lost Elder Que é uma mulher Temos também O Lost Crazy Que eu acredito Que é algo a ver Também com alguma Coisa maluca ali Pelo próprio nome Lost Crazy Mas também é descrito Que seria uma mulher Que você teria que achar Um Missing Person Poster Que seria Numa loja de licor Então talvez Alguma coisa Dentro de uma loja de licor Também tenha Um evento aleatório O mais legal Que eu vi disso aqui É que algumas São descritas Como linhas De eventos Então como eu disse Dos twistas São linhas de eventos Com várias outras Esse Lost Crazy Também é uma linha de evento Então ela iria desencadear Outros eventos Depois quando você Começasse a pesquisar Então é bem interessante Porque além de ter Easter eggs rápidos Que você chega lá Num lugar Numa hora e vê E também você encontra Um item Também vão ter esses Que vão desencadeando Outros Que quando concluir Vão resolver o mistério O que é uma maravilha Porque é uma coisa Que a comunidade de GTA Gosta muito fazer Sempre teve no GTA Por mais que Algumas vezes fosse sem querer No GTA San Andreas Tinha lá a lua Que aumentava Depois a gente soube Que era algo de desenvolvimento Um cara que ficava Tirando foto E caía na água Os aviões que caíam Eram sempre mistérios Que estavam no jogo Como eu disse Por mais que sem querer Mas que faziam algo Que a comunidade Ficasse sempre viva E tentando descobrir O que era Criando teorias Isso é muito interessante E agora a gente vai ter Coisas oficiais Para fazer Temos alguns mistérios Que vão estar espalhados Também na cidade E como eu disse Tem justamente O Everglades Plane Crash Que eu citei No vídeo anterior Além daquele Temos o Dancer Mystery Uma figura na floresta Temos uma Senhora Velha Mumificada Vai estar em algum lugar Da cidade também Esse aqui não diz onde é Temos um monstro Da fazenda Que seria o Farm Monster Man First Visit Que seria o primeiro Cara que foi visitar Uma fazenda E virou um monstro Temos um cara Que pulou de Bang Jump Que tá morto Ele vai estar pendurado Em algum lugar Ou caído Em algum lugar também Pra gente descobrir Temos um UFO Em uma casa de cachorro Ou seja Um alien Que vai estar Em algum lugar Numa casa de cachorro Do mapa inteiro De Leônida Vai ser interessante Que vai ser bem parecido Com o easter egg Que a gente tem no GTA V Que tem um alien Enterrado no gelo Temos uma voz Num bueiro Isso aqui eu também Já falei muito tempo atrás Que seria a referência Ao Pennywise Que na verdade seria A referência ao filme Do It Então teria a referência Ao Pennywise Num bueiro Talvez a voz dele Você escute Ou veja ele Vai ser interessante também Ver isso no jogo Então são mistérios Que vão estar no GTA VI Alguns clipes Que tem isso Esses dois É que estão aparecendo Na tela pra vocês também O Américas 2022 E esse é o Américas 2021 Tá Todos eles Estão listados Aqui na descrição Eu também vou estar Deixando o link Aqui dos fóruns Onde a galera Discutiu isso Já há muito tempo atrás E graças aí Como eu disse Ao Eduardo Santos Eu acabei Lembrando desses detalhes E quis trazer pra vocês Aqui agora Pra gente compilar Tudo num vídeo só Então fica aí A informação pra vocês Comenta aqui embaixo O que você achou Desses eventos Tem muitos outros Eu só falei aqui alguns Tem eventos de mansões Também Tem um Big Cat Mansion Uma mansão De um gato gigante Tem uma mansão De uma pessoa Que fica pulando Do teto da mansão O tempo todo Tem uma mansão Que tem vários fantasmas Lá dentro Então São vários eventos Espalhados na cidade E isso vai ser muito da hora Como eu disse Diferente do GTA V Do Red Dead Redemption 2 Que são algumas coisinhas Que você vai lá e conclui Aqui vão ter vários São mais de 1300 eventos aleatórios Como eu já falei várias vezes No canal E esses que eu tô listando Tem numeração Então o Big Cat É 329 O da mansão Aqui que eu citei É 947 Tem 938 Se vocês quiserem Eu trago um outro vídeo Com mais eventos Porque tem muitos outros Ainda pra citar De praia De animais Tem eventos aleatórios De animais também Então vai ser interessante Eu poder discutir isso com vocês Fala aqui embaixo Se vocês querem ou não Se você não conferir o vídeo Que saiu hoje Pela parte da manhã Tá aparecendo a tela pra você Agradecimento a todos os membros Aqui do canal Que tão sempre apoiando E a vocês que tão lá No grupo do Telegram Sempre falando coisas Pra que eu possa Pegar e trazer vídeos Então fica aí Meu agradecimento A todos vocês Que tão sempre conversando Por lá Beleza? Vou ficando por aqui Não esquece de deixar O seu comentário De avaliar esse vídeo Um abraço Fique com Deus E fui